Oi meus amores, tudo bom? Gente, me chamo Mariane Brasil, tenho 22 anos, sou de Fortaleza, Ceará Sou estudante de fisioterapia e sou apaixonada pelo mundo blogueirístico Em especial a maquiagem, porque eu acho que muito além da estética, da beleza Tem o poder de transformar a vida das pessoas Construindo a melhor versão de nós, nós mesmas, entendeu? Já respondendo a pergunta que não quer calar Eu mereço ser a blogueira de sucesso porque eu tenho um grande sonho É trabalhar com o mundo online, onde eu posso me conectar com muita gente E o mais legal disso tudo, que eu posso impactar a vida positivamente dessas pessoas Dando os primeiros passos pra realizar esse sonho Fiz um canal no Youtube, onde eu alimento com vídeos semanais Com conteúdos diversos do dia a dia Estar nesse programa pra mim vai ser como caminhar pra tornar o meu sonho real E não importa a barreira, a dificuldade que tiver, eu vou enfrentar e eu vou dar o meu melhor Porque eu sei que o fim vai ser extraordinário E eu sei que esse extraordinário é aí perto de vocês Então, até lá! Beijos pra vocês e tchau, tchau! Começou! Vamos voar para o Rio!